Um acidente foi registrado agora há pouco na entrada do bairro de Tibirim, em Santa Rita. O acidente foi um engavetamento. Quatro carros envolvidos. Um deles o carro da Prefeitura de Santa Rita, olha mesmo. Apesar do susto, as informações que nós temos é que foram apenas danos materiais registrados, tá? Meio normal, né? Ó, o viaduto ali da BR, né? Meu Deus do céu.